Aí, gente, ó. O último bandinho saindo. Entendeu? Hugo Leonardo. Opa! Estranho, dei batido de asa mesmo. O bando também que não roda, não, né? Aí, mole, linha reta. Aí, bagrinho, ó. Você tá com medo, viu? Sinto muito te dizer, mas você tá morto. Bagrinho, bagrinho. Meu Deus. Vai pegar um rabinho, senhor. Jesus. Agora que eu tô com dó dele. É, bagrinho, teve jeito não, viu? Ô, Hugo, fala como é que você tá pro bagrinho aí. Ô, bagrinho, eu vou te ser sincero. Na próxima pescaria que você for, você leva um peixe grande, porque esse peixinho aí não tá com nada. Olha lá o que vai acontecer com você, ó. Não dá pra ver mais, não? Já era, bagrinho. Não dá pra ver mais, não? Que kit bar, hein, bagrinho? Ô, João Marcos. Você e o Bombadinho tá com medo! Ô, João Marcos, infelizmente, eu acho que você vai ter que arrumar outro emprego. Porque você tá com medo, meu filho. Já era. Não dá pra ver, não. A câmera não pega mais, não, meu querido. Já era. Reto. Nossa.